olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 161 esse ponto é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu faço aqui 12 mais 12 mais 12 mais 12 e assim por diante tá lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui vou fazer uma correntinha um ponto baixo para começar uma duas três quatro correntinhas eu vou pular aqui 123 aqui na quarta correntinha um ponto baixo um dois três quatro pulo 123 aqui na quarta um ponto baixo é assim que eu vou seguir fazendo essa primeira carreira ok somente assim então aqui é somente um ponto de base para começar tá então a primeira carreira vai ser agora uma correntinha piro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma laçada na próxima argolinha vou fazer um ponto alto aqui 23 pontos altos altos uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou fazer novamente mais três pontos altos 2 e 3 aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas correntinhas passo para a próxima argolinha fazendo um ponto baixo uma laçada e vou repetir aqui ó no próximo espaço faço três pontos altos 2 e 3 uma duas três correntinhas nesse mesmo espaço um ponto baixo novamente novamente mais três pontos altos aqui 2 e 3 nesse espaço um ponto baixo duas correntinhas e aqui no ponto baixo onde iniciei eu faço um ponto baixo novamente ok aqui a primeira carreira a segunda carreira uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas aqui onde tem as correntinhas bem aqui ó nesse espaço faço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir tá um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nessa argolinha aqui embaixo vou fazer um ponto alto dois pontos altos dois pontos altos e aqui três pontos altos e aqui três pontos altos agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui nesse espacinho um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse espacinho um ponto baixo um ponto baixo uma duas três três correntinhas aqui na argolinha pequenininho aqui faço dois pontos altos e para terminar aqui no ponto baixo faço mais um ponto alto ok ok agora eu vou repetir a primeira carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui nessa argolinha eu faço um ponto baixo dou uma laçada vem nessa argolinha maior e aqui eu faço meus três pontos altos três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas e mais três pontos altos 2 e 3 nesse espacinho um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo agora é só repetir novamente a minha mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ok eu tenho impressão que já fiz esse pontinho aqui pra vocês mas tudo bem né vamos seguir o livro então é isso fica com deus beijos até a próxima